O candidato à presidência derrotado, Padre Kelman, é quem carrega as armas, então, que estavam com Roberto Jefferson e as entrega à polícia. Kelman, que concorreu à presidência pelo PTB, o mesmo partido de Roberto Jefferson, faz essa entrega ali no portão. Ele está rodeado de várias pessoas, ele chega, então, até o portão da residência ali de Roberto Jefferson e faz a entrega aos policiais que estão do lado de fora. Olha isso. Agora você consegue ver bem essa imagem, ela está bem próxima. Como você viu no início dessa edição, apuração da Daniela Lima, um aliado diz que Jefferson aguarda o ministro da Justiça para, segundo ele, sair em segurança ali do local.